A maior e melhor estrutura reggae do Piauí está na área Bancadão GD Sol, a número 1 do coração da Massa Regueira Bancadão GD Sol, a número 1 do coração da Massa Regueira Bancadão GD Sol, a número 1 do coração da Massa Regueira Bancadão GD Sol, a número 1 do coração da Massa Regueira Bancadão GD Sol, a número 1 do coração da Massa Regueira Bancadão GD Sol, a número 1 do coração da Massa Regueira Eu, 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 eu